O calco dá para o Rascaeta, Rascaeta encara de frente a marcação, Diego enfiou, Everton Ribeiro que passa, Rascaeta, golaço do Gabriel! A Rascaeta é de aproximação do Everton Ribeiro, ele atendeu, Everton girou para Rascaeta, pintou mais um, Gabriel para fazer, para fazer! Rafainha balança o corpo, tira o Alex Santana, rolou para o Gabriel, ajeitou para o Rafinha, para o Merrick! GOOOOOOOL! Reni na sequência, Gabriel, Reniê, Diego, Reniê, tá bonito, de calcanhar, Diego, o cruzamento é para o Reniê, GOOOOOOOL! Vai para a marcação, tentou enviada de bola, chegou bem para Gabriel, a chance, Bruno Henrique, olha o gol, olha o gol! Gerson tá com ela, 34 minutos, olha o Flamengo descendo, Gabigol, rolou para Everton Ribeiro, rolou para o Pedro, para o Gabigol, GOOOOOOOL! Felipe Luiz retoma a bola, ele manda lá para dentro da área, para Bruno Henrique, o tapa para o Gabigol, de letra, que rolou o Felipe Luiz, GOOOOOOOL! Boa noite!